Bóizinho, o rei da bregadeira! 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 Puxa a bregadeira do momento! É lançamento! Atenção meus amores! Novo sucesso do Bóizinho! Tira o pé do chão! Pula! 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 Desce, desce, vai, vai, desce Desce, 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 desce A galera do fundo, a galera do meio, a galera da frente Tira o pé no chão, tira o pé no chão Pois senhor, o rei da brigadeira O criador da brigadeira chegou Vai ficar na sua mente E esse som que é sucesso Toda a moate tá bombando E as novinhas vão descendo Vai no chão, vai no chão Desce, desce, vai, vai Desce, desce, vai Desce, desce, vai, vai Desce, desce, vai, vai Desce, 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 desce Vai, vai, desce, desce, desce Vai, vai, desce Em nome de Magazine Show Alô Renato, tiro o pé no chão Que delícia O rei da brigadeira Vai ficar na sua mente E esse som que é sucesso Toda a moate tá bombando E as novinhas vão descendo Todo mundo do chão Desce, 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 vai, vai Desce, 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 desce Vai, vai, desce, desce, vai, vai Desce, desce, vai, vai, desce Vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce Vai descendo, 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 descendo Descendo, novo sucesso do Brasil, rei da brincadeira Joga na mão, joga na mão, solta tudo no chão, todo mundo Desce, desce, vai, vai, desce Isso, desce, vai, vai, desce Desce, vai, vai, desce Atenção meus amores, atenção Vai, desce, 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 desce Vai, vai, desce, 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 desce Vai, vai, desce, desce, vai, vai, desce Desce, vai, vai, desce Desceu, danadas! Música nova do Mozinho! O tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado, empinado no meu chão Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Novo sucesso do Mozinho! Vem fazer a dança, que é diferente Fica envolvente, que o povo gosta Todo mundo aloce, nesse barulhinho Você vai nascer, nascer com o Mozinho Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no barulho do meu chão Novo sucesso do Mozinho! O rei da bregadeira O camarade, o camarade! O tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado, empinado no meu chão Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Joga pra cima! É sucesso, é moral e o povo gosta Vem fazer a dança, que é diferente Fica envolvente, que o povo gosta Todo mundo aloce, nesse barulhinho Você vai nascer, nascer com o Mozinho Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no barulho do meu chão Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no meu chão O tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no barulho do meu chão Tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no meu chão Bem baixinho, bem baixinho Todas as mulheres fazendo o quadradinho No movimento do Mozinho O Matt e o Mozinho O tim-tim-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no barulho do meu chão Música nova, sucesso com o Mozinho Rei da Brilhadeira O tim-tim-tom-tom, tim-tim-tom-tom Empinado, empinado no barulho do meu chão Alô mulheres, alô rapaziada, alô barulho O criador da brigadinha chegou Que delícia, que delícia Alô barulho Ela mexe com a bunda, o som do salão Vai, 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 vai Ela mexe com a bunda, o som do solinho Vai, 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 vai Ela mexe com a bunda, o som do solinho Se todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando, o toque não quer sensação Se tem mulher solteira, joga a mão pra cima Ao som do solinho Vai que vai, vai que vai, vai que vai, vai que vai Ela mexe com a bunda, ao som do solinho O criador da bregadeira chegou Ela mexe com a bunda, ao som do solinho Vai que vai, vai que vai Ela mexe com a bunda, ao som do solinho A galera da frente, a galera do fundo, tira o pé do chão Vai, 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 vai Um passinho aqui, ó Isso aqui é vozinho, rapaz O rei da bregadeira Vem comigo, vem comigo, vem comigo E todo mundo tá gostando de fazer o movimento É sucesso, é moral, o povo gosta é lançamento O boizinho tá lançando, o toque não quer sensação Misturado na balada e também no palito Ela mexe com a bunda, ao som do solinho Vai que vai, vai que vai Que delícia! Ela mexe com a bunda, ao som do solinho Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Ela mexe com a bunda, ao som do solinho A galera do fundo, a galera do camarote, prepara Embalajando E vem mexendo Que tá gostando? Vai mexendo, mexendo Beijo meus amores Que delícia Quem curte o boizinho levanta a mão E tira o pé do chão Pula, pula, pula Vai que vai que vai vai Eita O balanço é diferente Vem pra gente, vai Especialmente pras novinhas Que tão com o copo na mão Olha que chão, vai no chão, vai Olha que chão, vai no chão E vai no chão, do chão, do chão, do chão E vai no chão, do chão, do chão, do chão, do chão Especialmente pras novinhas Que tão com o copo na mão Vai no chão, vai, no chão, vai Olha que chão, do chão Chão, 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 olha que chão Se tem mulher solteira, joga a mão pra cima Vai, 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 vai Que devência Vem comigo assim, vem comigo assim Olha, garçom tá liberado, deixa as meninas dançar O pior é lasque e gênero, é só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som, faixa-se a mesa Beijo minha galera, beijo meus amores Atenção mulheres Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Vai no chão, vai, do chão, vai, do chão, vai, vai Olha que chão, goção, goção, goção E vai no chão, goção, goção, goção Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Vai no chão, vai, vai, vem Goção, 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 goção Olha que chão Beijo meus amores É sucesso, é moral E o povo gosta Olha, garçom tá liberado, deixa as meninas dançar O pior é lasque e gênero, é só trazer que eu vou pagar Então aumenta o som, faixa-se a mesa Todas as mulheres, todas as mulheres Especialmente pras novinhas que tão com o copo na mão Do chão vai, do chão vai, do chão vai Olha que chão, do chão, do chão, do chão Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Que delícia! Na minha contagem todo mundo vem, 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 vem Especialmente pras novinhas Bota a mão pra frente, ó Chão, 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 chão Especialmente pras novinhas Vai no chão, vai no chão, vai Bota a mão na cabeça, pra não perder o juízo Puxão, chão, 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 chão E vai no chão, joga pra cima Puxa a brega até Que delícia! É sucesso, é moral E o povo gosta O criador da brigadeira chegou As novinhas hoje em dia não aguentam, vem paredão Que cola o pombo no chão, que bate o pombo no chão E quica o pombo no chão, que senta o pombo no chão Que cola o pombo no chão, que bate o pombo no chão E quica o pombo no chão, mais uma vez, mais uma vez As novinhas hoje em dia não aguentam, vem paredão Cola o pombo no chão, que bate o pombo no chão Pico o bumbum no chão Senta o bumbum no chão Colo o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Pico o bumbum no chão Atenção galera! Encontro de paredões Só toca o bajinho Respeita a majestade Sai daqui com seu sonzinho Criador da bregadeira Ninguém fica parado Foi vazando Zé Mané E meu grave é pesado Atenção mulheres! As novinhas hoje de dia Não aguentam o reparedão Pico o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Pico o bumbum no chão Senta o bumbum no chão Colo o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Pico o bumbum no chão Mais uma vez! As novinhas hoje de dia Não aguentam Pico o bumbum no chão Bate o bumbum no chão Pico o bumbum no chão E senta o bumbum no chão, cola o bumbum no chão, bate o bumbum no chão O Criador da Brigadeira chegou O Criador da Brigadeira chegou Tô tudo de paredão, só toca o bozinho Respeita a majestade, sai daqui com seu sonzinho Criador da Brigadeira, ninguém fica parado Vai passando o Zé Mané, que teu grave é pesado As novinhas de hoje em dia não aguentam ver paredão Rola o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Quica o bumbum no chão, senta o bumbum no chão Rola o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Senta, 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 senta E senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, senta Rola o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Quica o bumbum no chão Senta o bumbum no chão, cola o bumbum no chão De hoje em dia não é um vento em paredão Cola o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Pica o bumbum no chão, senta o bumbum no chão Cola o bumbum no chão, que delícia E as novinhas de hoje em dia não é um vento em paredão Pica o bumbum no chão, bate o bumbum no chão Pica o bumbum no chão, senta o bumbum no chão Cola o bumbum no chão O criador da bregadeia chegou! É sucesso, é moral E o povo gosta Ai Mariazinha, vem comigo assim Nesse balancinho bem gostoso faz assim O Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Vou botar você no colo e vou fazer você quicar Maria Mariazinha, tô querendo te pegar Que delícia Ai caralho Que mina maluca Ela quica com a bunda Ai caralho Que mina maluca Ela quica com a bunda Que delícia Que delícia Que delícia Maria Mariazinha Tô querendo te pegar Ai caralho Quero ver se tu aguenta Vai Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia Vai Mãe Que delícia Ai caralho Que mina maluca E ela vai Que delícia Depois Quem gostou dá um gritão aé Novo sucesso do boizinho O criador da bregadeira chegou É sucesso É moral E o povo gosta É o combate das novinhas E dançar em popôzão É só botar o popô pra cima E colar a mão no chão Atenção mulheres Tem calibre de pistola Tem calibre de metranca Tem calibre de revólver Aqui só é uma dança Pelo ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Atira 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 Eu quero ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Metralha, metralha, metralha Metralha, metralha, metralha Metralha, metralha, metralha Metralha, metralha, metralha E eu quero ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Atenção, mulheres Shot, 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 shot Que delícia, que delícia Vai descer balanço Vamos sucesso no mais, viu? O rei da bregadeira É o combate das novinhas E dançar em propôsão Em nome de nós É só botar o popô pra cima E colar a mão no chão Tem calibre de pistola Tem calibre de metranca Tem calibre de revólver Aqui só tem uma dança Quero ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Bumbum Eita Atira, atira, atira Atira, atira, atira Atira, atira, atira Atira, atira, atira Eu quero ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Betralha, betralha, betralha Betralha, betralha, betralha Betralha, betralha, betralha Betralha, betralha, betralha Eu quero ver quem vai ganhar Essa guerra de bumbum Valão, Betralha, betralha, betralha Betralha, 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 betralha Sucesso do boazinho Alô, barulhos Finalência Sucesso do boizinho Atenção mulheres Vai, 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 vai Vai ser balanço, vai dar 9 mil Deixa a ligadeira, não vai ter lançamento É, 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 é Alto falante batendo O volume já tá estourado Mediagudo no quilo O grave chegando pesado Na batalha de parentão Tá rolando fogo cruzado Só tem popo gigante Disparando pra pro lado Cinco, quatro, três, dois, um Eita, lasqueira! Em nome de Mike Drama Equipe GR5 A vida que estourou Para burrinho Pancada A vida que estourou Vem comigo é Chico Alto falante batendo O volume já tá estourado Mediagudo no quilo O grave chegando pesado Na batalha de parentão Tá rolando fogo cruzado Só tem popo gigante Disparando pra todo lado Cinco, quatro, três, dois, um Tem, 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 tem Prepara pra atirar com o movimento do bumbum, pode ser? Pode ser! Na minha contagem! Na minha contagem! Atenção, mulheres! Cinco, quatro, três, dois, um Dei, 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 dum Dei, 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 dum Dei, dei, dei Que delícia! Dei, 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 dei Bora, Tony! Dei, 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 dum Dei, 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 dum Dei, dei, dei Em nome de Ivo Produções A Moção Music Já que é o criador da Briga Deia Respeita a Majestade Novo sucesso no Moizinho! Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Atenção, mulheres! Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Atenção, galera! Novo sucesso no Moizinho! O ganho da Briga Deira É sucesso, é moral E um pouco... Vai, 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 vai Aqui! A moda do momento é fazer A dança, o paredão só tá tocando O que o Moizinho lança Te prepare pra fazer Movimento diferente É rapidinho Vem dançando, base com a G Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Vem! Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Faz o quadrado Movimento gostoso, balança o corpinho Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Vem! Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadrado, quadrado Vai, quadrado, quadrado Vai, 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 vai O que o Moizinho não toma? Puxa, abre a cadeira Alô, Roger! Tamo junto, meu parceiro! Varedão limpezinha Varedão, vou com uma oitacura Olha que a moda do momento É fazer a dança Varedão só tá tocando Que vozinho lança Se prepare pra fazer um movimento diferente É rapidinho Vem da samba, assim com a gente Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Faz o quadrado, faz o quadrado, faz o quadrado Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, faz o quadrado, vem Atenção mulheres, vem baixinho A coreografia é muito fácil Prestem atenção nessa dancinha Novo sucesso do boizinho O rei da bregadeira Diretamente da minha baía Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Movimento gostoso, balança o corpinho Faz assim, ó aqui, ó Quadradinho Vai, quadradinho Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Movimento gostoso, balança o corpinho Faz o movimento, vem nesse toquinho Quadradinho Vai, quadradinho Joga pra cima Tu já abre a cadeira do momento Ela já me adora E depois da metralhadora veio a dança da bazuca Atenção mulheres! E depois da metralhadora veio a dança da bazuca Mãozinha pra frente! Mas ela empina e faz, ela empina e faz E depois da metralhadora veio a dança da bazuca Um bacinho, um bacinho vai! Suca, 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 suca Suca, 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 suca A sarrada, 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 sarrada E depois da metralhadora veio a dança Atenção mulheres! Mãozinha pra cima, pra lá, pra cá Mãozinha pra cima, pra lá, pra cá Mãozinha pra cima! Isso aqui é boidinho! O criador da brevadeira! Mas ela empina e faz, ela empina e faz, ela empina e faz Ela empina e faz, ela empina e faz Prepara pra fazer dancinha Mãozinha pra frente! E depois da metralhadora veio a dança Suca, 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 suca Suca, suca, suca Suca, 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 suca A noite a burra baía! Suca, suca Mais uma vez! Tempos da metralhadora vem a dança Suca, suca Suca, 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 suca Suca, 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 suca É sucesso É moral E o povo Respeta a majestade Novo sucesso do Mais de Hoje Tira o pé do chão Tira o pé do chão Pra tocar no seu sonzão No radinho, no paredão É sucesso nacional que balança a multidão Pesada, o adulto, o velhinho se balança Não importa a sua idade, a moda agora é PT Dança, metendo, dança, metendo, dança, metendo Tá metendo, a dança assim, ó, 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 ó Olha, metendo, dança, metendo, dança, metendo O Brasil é aqui, meus amores Dança, metendo, dança, metendo Olha, metendo, dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Joga a mão pra cima, olha pra lá O criador da brigadeira chegou O pra tocar no seu sonzão O pra tocar no seu sonzão No radinho, no paredão É sucesso nacional que balança a multidão Pesada, o adulto, o velhinho se balança Não importa a sua idade, a moda agora é PT Dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo, dança Vem, esse é o Tom Nome mais que o rei da bregadeira, avisa que chorou Diretamente da minha Bahia O criador da bregadeira chegou Pra tocar no seu sozão, no radinho do paredão Sucesso nacional que balança a multidão Dançada com adulto, velhinho se balança Todo mundo prepara pra fazer a dancinha, vai! Metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo, dança, metendo Olha, metendo, dança, metendo, dança, metendo Dança, metendo, dança, metendo Vem da lixa dança Todo mundo no passinho Quer sucesso no paizinho Todo mundo no passinho Quer sucesso no paizinho Aqui vai Aqui vai Ó Ó Ó Vem da lixa Novo sucesso no paizinho Rã de bala Puxa a bregadeira do momento é lançamento Arrocha Mas curte aí o vídeo dela do agachar Levanta, vai agachar, levantar Agachar, levantar Agachar, levantar A novinha tá fazendo o alcançado Agachar, vai agachar Agachar, vai agachar Agachar, levantar Agachar, levantar Agachar, levantar A novinha tá fazendo a dança Agachar, levantar Agachar, levantar Agachar, levantar Pois joga a mãozinha pra cima Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá O criador da brigadeira chegou Tá lindo meus amores, que delícia Pois a novinha postou Um vinho fazendo a dança A novinha postou um vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando do tamanho da poupança Fiquei viajando do tamanho da poupança Curte aí o vídeo dela do agachar Levanta, agachar, vai e levantar Agachar, vai e levantar Agachar, vai e levanta A novinha tá fazendo a dança Dançando, dançando Aqui da líncia Agachar, levantar Olha que agachar, levantar, agachar, levantar, agachar, levantar A novinha tá fazendo a dança Dançar, dançar, vai dançar, dançar, vem Joga pra cima, puxa a brigadeira no momento de lançamento Dançar, 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 dançar Tá gostoso? Tá demais? Em nome de Bezerra Produções, a produtora do Sucesso A novinha postou um vídeo fazendo a dança A novinha postou um vídeo fazendo a dança Eu fiquei viajando no tamanho da poupança Eu fiquei viajando no tamanho da poupança Curte aí o vídeo dela do agachar, levantar, agachar, vai levantar Agachar, levantar, agachar, levantar A novinha tá fazendo a dança Vai dançando Levantar, agachar, levantar, agachar, levantar, agachar, levantar, agachar, levantar, agachar, levantar A novinha tá fazendo a dança Vai descendo, 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 descendo Ela é porra louca, é da pá virada Se o esquema é mil graus, o lance é entrar em água O que te tá na mão, o copo é uma taça É de na cara, dura, não aguenta bem uma dança Ai, boizinho, você pode botar? Então bota Bota, 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 bota aquela costa Bota, bota uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota, bota aquela costa Vai botando, vai botando, vai botando, vai botando Bota, 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 bota Uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota aquela costa Bota, joga pra cima Vale sem balanço, menos novembro Já brincadeira, não vou meter essa pena Mais em dois Vem da minha cadeira É sucesso, é morado E o povo hoje Vem pra mim você Ela é porra louca É da pra virada Seu esquema é mil grau Não se entra em água O que está na mão O copo e uma taça Pede na cara dura, não aguenta bem uma Ai, boizinho, você pode botar? Então bota Bota, bota, bota Bota aquela costa Bota, bota Uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota Bota, o passinho é aqui Um passinho, um passinho, um passinho, um passinho Bota, bota, bota Bota aquela costa Bota, bota Uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota Bota aquela costa Bem baixinho, bem baixinho É nome do meu parceiro Renato Magazine Som Santa Efigênia A partir de agora as novinhas vão beber Vem comigo assim ó Um, dois, três, quatro Um, aqui Bota, bota, bota Bota aquela costa Bota, bota Uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota Bota aquela Vai botando, vai botando, vai botando Vai botando, vai botando, vai Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota Uma dose de whisky, uma dose de ródica Bota, bota Bota aquela costa A minha FIN Cena tá cheirinha De novinha Tomatinha A minha Quando chega o verão, ela não se dão Na pica, na piscina, só me desce o poposão Quando chega o verão, ela não se dão Todas as mulheres, prepara! Ai, caralho, que bunda de raiva Desce bunda, desce bunda, desce bunda Desce bunda, desce bunda, desce bunda Que delícia! Shop bunda, shop bunda, shop bunda, shop bunda Vira, 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 vira Ai, caralho, que bunda de raiva Desce bunda, desce bunda, desce bunda, desce bunda É, que lasqueira! Shop bunda, shop bunda, shop bunda, shop bunda Atenção mulheres, pode se balançar pelo movimento Estou na vida do movimento, ela se abertou Estourou, papai, sucesso no vozinho É sucesso, é moral E o povo vai estar, respeita vai deixar A minha piscina que tá cheirinha De novinha, danadinha A minha piscina Tá cheirinha De novinha Vem comigo assim, vem comigo assim Quando chega o verão, ela não se dão Na mira da piscina, sabe, desce o pobozão Quando chega o verão, ela não se dão Na mira da piscina, sabe, desce o pobozão Atenção mulheres, prepara, prepara Ai, caralho, que puta de raio Ela desce a puna, desce a puna Desce puna, desce puna Desce puna, desce puna Jovem puna, jovem puna Jovem puna, jovem puna Jovem puna, jovem puna Ai, caralho, que puta de raio Desce puna, desce puna Desce puna, desce puna Sapibuna, 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 sapibuna Joga pra cima, puxa a bregadeira Beijo, beijamona, isso aqui é vozinho, rei da bregadeira O criador da bregadeira chegou Prepara, prepara, prepara Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Ai, caralho, que onda de raimunda Desce a bunda, desce a bunda, desce a bunda Vai subindo, vai, vai subindo, vai Mais uma vez Ai, caralho Desce a bunda, desce a bunda, desce a bunda Desce a bunda, desce a bunda, desce a bunda Sapibuna, 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 sapibuna Estourou, papai! Sucesso do boizinho, eu sou do boizinho, eu sou do boizinho, eu sou do boizinho E a noite toda bota o pinto pra casinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Vai sentado, 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 vai sentado Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Que delícia! Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Mas o vovô não aguenta mais e não dorme, passa com a gatinha latindo, cachorrinha miando E a noite toda vaca louquinha, vai sentado, vai Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Vai sentado, 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 vai sentado Senta a vaquinha, 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 senta no pinto que nem uma galinha Vai sentado, vem não move em mão, hoje a brigadeira não comenta, ela já me tocou A vaca do vovô, perda da dor, o nome de perda dos filhos Vem comigo assim E lá no sítio do vovô, tá rolando a baixaria Gatinha latindo, cachorrinha mia Tem uma vaca doida pensando que é galinha Todo mundo, mãozinha pra frente, mãozinha vai Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto Vai sentado, vai, vai sentado, vai Em nome de pitch stop em produções Alambiga em produções Alô Ivan, alô A galera de barreiras Senta, 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 senta Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto que nem uma galinha Atenção mulheres, bota as duas mãos pra frente As duas mãos pra frente Atenção mulherada Um, dois, três Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto Vai sentando, vai, vai sentando, vai Vai sentando, vai Senta a vaquinha, senta a vaquinha, senta no pinto Que vem uma galinha, senta a vaquinha, senta a vaquinha Senta no pinto, que vem uma galinha Senta, 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 ela senta, senta Senta, 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 ela senta, senta Senta a vaquia, senta a vaquia Senta no pito que nem uma galinha Senta a vaquia, senta a vaquia Senta no pito que nem uma galinha Citaram, Donatas! É sucesso, é moral E o povo gosta Ô Kika, ô Kika, ô Kika Ô Kiki, Kika Ô Kika, ô Kika Ô Kiki, Kika Vai Kika, Kika, vai Kika Vai Kika, vai Kika Vem comigo assim Olha a mulher que tem Molejo no corpo Sucesso! Alô, pé de fato! Mulher que tem Molejo no corpo Todas as mulheres, todas as mulheres Quando ela vê minha bateria virar Não aguento, começa a Kika Vai Kikando, Kikando, Kikando Vai Kika, ô Kika Ô Kiki, Kika Kika, Kika Que delícia! Kika, Kika, Kika Kika, Kika Kika, Kika, Kika Ô Kiki, Kika Ô Kika, ô Kika Ô Kiki, Kika Kiki, Kika Alô, Iclabuna! Alô, Guarulhos! Mulher que tem molejo no corpo Olha a mulher que tem molejo no corpo Que delícia! Por quando ela vir minha matéria virar Não aguento, começa a quicar Eu digo quica, 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 quica Vai quicado, 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 quicado Vai jovem, vai jovem! Quica, 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 quica Vai quicado, quicado, vai quicado, vai Quica, quica, quicado Que delícia! Vai deixar na lança, vem no movimento Deixa a brincadeira, no momento ela já metou Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez Quica, 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 quica Vai quicando, vai quicando, vai Quica, 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 quica Eu digo quicá, 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 quicá Quicá, quicá, quicá Finalista Isso aqui é mais um, o rei da bregadeira O criador da bregadeira Chegou, chegou Bora, roja, meu parceiro Quicaram, donadas Alô, meu parceiro, o Eder Baciel Atenção, mulheres Descendo devagarinho Descendo, vai Descendo, vem Descendo, vem Vou mandar um papo reto Se liga no pacinho A batida te envolve É fácil, pacinho Todo mundo tá na onda descendo devagarinho Toca a guitarra assanhada Na batida do boss Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo Descendo, descendo Vai, vai, vai Toma, toma, toma Toma Toma, toma E vai mojão Toma 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 procedura É cê morra, é cê morra É juninho violeta Dançado, 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 dançado O criador da brigadeira chegou Vou mandar um papo reto, se liga do paci A batida te envolve, é fácil, paci Todo mundo tá na onda descendo devagarinho Toca a guitarra assanhada, na pegada do juninho Chão, 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 chão Vai no chão devagarinho Chão, 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 chão Joga pra cima Essa é nova Essa é nova Essa é nova Essa é nova Vai no chão Vai no chão Aqui no baile o clima tá gostosinho A puleragem desenvolve aos pouquinhos Ela senta Ela senta Ela quer por baixo Ela quer por cima Ela senta Ela quer por baixo Ela quer por cima Ela quer por cima Ela senta Ela senta Ela senta Ela senta Ela tenta Ela quer por baixo por baixo, vai sentando, vai por cima! Ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por cima Mas ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica, ela quer por cima Dançando, 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 vem dançando, dançando É sucesso, é moral e o povo gosta Mas ela senta, senta, ela quica, ela quer Ela senta, senta, ela quica, ela quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Mas ela senta, senta, ela quica, ela quer por baixo Ela quer por cima Vai sentando, vai sentando Ela quer por cima Senta, 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 vem Ela senta, senta, quica, quica Quer por mais ela quer por cima Ela senta, senta, ela quica, quica Ela quer por baixo, ela quer por cima Senta, 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 senta Ela senta, senta, ela quer por baixo, ela quer por cima Novo sucesso do Baizinho! Dança da serpente pra todas as rodaliscas É sucesso, é moral E o povo gosta Nessa dança da serpente Quero ver você agachar Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha e pequena Nessa dança da serpente Quero ver você subir Sobe, sobe, pequena Sobe, pequena Sobe, pequena Sobe, pequena Nessa dança da serpente Quero ver você agachar Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha e pequena Nessa dança da serpente Quero ver você subir Sobe, sobe, pequena Sobe, pequena Sobe, pequena Vem dançar, vem a gente E o balanço é envolvente Vai ficar na sua mente Nessa dança da serpente É porque todo dia a mulherada Tá gostando Vem comigo Vem comigo Que delícia Nessa dança da serpente Quero ver você agachar Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha e pequena Agacha Nessa dança da serpente Quero ver você subir Sobe, sobe, pequena Sobe, sobe Pequena, sobe, pequena Sobe, sobe Pequena, sobe, sobe E nessa dança da serpente Quero ver você agachar Vai meu da lisca Nessa dança da serpente Quero ver você subir Sobe, sobe Pequena, sobe, sobe Pequena, sobe, sobe Pequena, sobe, sobe Pequena Vai meu da lisca Que delícia É sucesso É sucesso É moral Vai Vou ver dançar Minha gente Que o balanço é envolvente Vai ficar na sua mente Essa dança da serpente É que todo mundo É uma mulherada Bora Juninho Bora Juninho Nessa dança da serpente Quero ver você agachar Agacha Pequena Vá agacha Pequena Vá agacha Pequena Vá agacha Pequena Nessa dança da serpente Quero ver você subir Sobe, sobe Pequena Sobe, sobe Pequena Sobe E nessa dança da serpente Quero ver você agachar Vá agachar Pequena Vá agachar Pequena E nessa dança das serpentes quero ver você subir Sobe, sobe, empina, sobe, empina, sobe, empina, sobe, sobe Pra todas as minhas altaliscas E vai mexendo, dançando, mexendo, dançando, repensando O corpo todo mexendo Que delícia! Que delícia, meus amores! É sucesso, é moral e o povo gosta Atenção mulheres, novo sucesso do paizinho A chefona chegou, a chefona chegou Tapete vermelho aqui Que a chefona chegou A chefona chegou, a chefona chegou Tapete vermelho aqui Que a chefona chegou A mais bela das tops Ela é preferida A macharada enlouquece Ela é decidida Tá de beleza, ela entende Independente ela é Ela chega causando Que linda mulher A chefona chegou, a chefona chegou Tapete vermelho aqui Que a chefona chegou Tapete vermelho aqui Que a chefona chegou A chefona chegou O criador da brigadeira chegou O criador da brigadeira chegou Pois senhor O rei da brigadeira Afверж! Que a special beast A chefona chegou A chefona chegou A chefona chegou A chefona chegou A feana chegou A chefona chegou Lip interessante A chefona chegou A prece é a dura da vida A chefona cegou, chefona cegou Tapete vermelho aqui Que a chefona cegou, a chefona cegou Tapete vermelho aqui Que a chefona cegou A chefona cegou, a chefona cegou Tapete vermelho aqui Que a chefona cegou, a chefona cegou Tapete vermelho aqui Que a chefona cegou Descendo, 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 descendo Novo sucesso do boizinho, o rei da bregadeira Boizinho, o rei da bregadeira, diretamente de Itabula, Bahia, Brasil Alô, Vila Cabrante, alô, Bajando Poço, sucesso Alô, Vila Cabrante, alô, Vila Cabrante